Se querem um homem que satisfaça a massa Me dando sinais de fada Supondo a lei onde pode comprar e querer Se quer essa dark story O preço vale onde finge você estar E não decide nenhuma ação Este homem bate e põe todos por fio Ninguém atira nele Ele atende e deixa claro Ele aflige sem dizer Nenhuma palavra ou ação Desestabilizar O mestre da ilusão disfarce Entre baralhos que o fará Ele janga sobre a sua dor Vendidos para o que ele quer Amenizar tudo que em pé Diga em pé Leva a sua fome Sinta o momento Suba em seus pés Ele balança Pra ter que dançar Amenizar tudo em pé Diga em pé Leva a sua fome Sinta o momento Sinta o momento Suba em seus pés Ele balança Pra ter que dançar Desnecessário, quando você se sente down Desvende as joias desse trono Que determinar se sente vendido Pago ela na espada de um rei que está no trono Que bem está no trono Desnecessário, quando você se sente down Desvende as joias desse trono Que determinar se sente vendido Pago ela na espada de um rei que está no trono Que bem está no trono Nem os deuses, nem os cristos Nem ilusão, nem o homem Não encontram, não me encontram Nem só que estavam fixos Que iluminam toda a ordem Nessa ilusão que ficam E você repele tudo o que se espera Sente de mim Entregos sabendo Desta voz Que está fazendo Sentir-me Entregos sabendo Desta voz Que está fazendo E não pode mais Parar Ele se estabiliza como o rei E não pode mais Parar Ele se estabiliza como o rei E não pode Mais ser E não pare Vida que ande melhor Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah E não pode mais Obrigado.